O presidente Lula e a presidenta Dilma foram recebidos com festa em Porto Alegre durante a comemoração dos 10 anos do governo democrático e popular no Brasil. Este foi o quarto encontro promovido pelo PT, Instituto Lula e Fundação Perseu Abramo para festejar a década que mudou o país. O tema escolhido para o seminário foi o reposicionamento do Brasil frente à nova geopolítica internacional, que teve como palestrante o assessor da presidência da república para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. Nessa última década nós conseguimos reunir três fatores que são fundamentais para qualquer transformação de natureza progressista, qual seja, lograr uma democracia econômica e social, lograr uma democracia política e lograr a preservação e o aprofundamento da soberania nacional que hoje se complementa com os processos de integração regional. Viajando pelo mundo com o governador Tarso Genro, nós temos visto o papel que o Brasil passou a ocupar nas relações internacionais. Nosso país hoje é admirado e serve como exemplo para todos aqueles lugares do mundo que querem ter mais justiça social e mais crescimento com sustentabilidade. O presidente Lula estava inspirado ao falar e mais de uma vez arrancou gargalhadas da plateia. Ele começou o balanço dos 10 anos pelo ProUni. Eu venho na garrafa mesmo. Esse é o problema de ex-presidente Dilma. Se um dia vai ser. É uma coisa fantástica você ver um jovem, uma criança, um adulto, sabe, te agradecer por ter feito a universidade. É uma coisa que eu sinto exatamente, sabe, o que a pessoa está sentindo, porque eu sinto, sabe, a emoção da minha mãe quando ele me levou no Senai e eu consegui entrar para fazer um curso também no mecânico. Eu sou de uma geração que a gente terminava o segundo grau, se a gente não tivesse pai com grana, família de berço, nós não teríamos a menor condição de estudar. Nós iríamos terminar o segundo grau e morreu. Mas felizmente eu consegui a bolsa do ProUni, estudei e hoje eu me formei pela PUC, hoje eu sou advogado, eu tenho tudo a agradecer, tudo, 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 devo a minha vida. Hoje o meu futuro, olha, o orgulho para os meus pais, o orgulho para a minha família de ter sido o primeiro a se formar, o primeiro a ter um diploma, porque a gente não tinha condições. Eu acho que nós vencemos uma coisa importante no Brasil. Eu acho que nós acabamos com o complexo de vira-lata que tomava conta do nosso país. Nós tínhamos sido a oitava economia do mundo, de repente nós caímos para a décima terceira economia do mundo e hoje somos a sexta com viés de junta e, se duvidar, poderemos chegar à quarta. Os últimos dez anos representam uma singularidade na história do Brasil, porque foram os dez anos que nos deu uma unidade programática em torno da combinação do crescimento econômico com a justiça social. A melhor coisa que aconteceu no governo foi a relação que a gente criou com as pessoas. E a gente não é medido pela quantidade de obras que a gente faz. Poder uma ponta, um viaduto, uma torre, todo mundo pode fazer, um mais, outro menos, sabe? Isso todo mundo faz igual. Agora, a diferença é a nossa aliança com o povo. Apoio demais o governo Dilma por todas as conquistas do movimento negro nesses dez anos. As cotas, o ProUni e agora ainda mais de saber que a classe média, 80% de quem acessar a classe média são do povo negro. No dia que vocês tiverem dúvida do que o PT fez neste país, se vocês acordarem com dúvida do que o PT fez neste país, fecham os olhos. Imaginem o que seria este país sem os dez anos de PT. Muito obrigado. Eu queria dizer para vocês, numa homenagem à estrela que representa o PT, uma parte, uma poesia do Mário Quintana que diz o seguinte. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. No caso da estrela. Viva o PT, viva o Brasil, viva o Brasil, viva o povo brasileiro e viva o Rio Grande.